Olá galera, galera, um pequeno vídeo aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, esse maribonde aqui, conhecido como chuí, né? É um maribonde, pessoal, que ele tem um mel muito saboroso, o mel dele é um dos melhores mel que tem, né, seu Francisco? Daí se perto essa abelha aqui. Na região aqui é o meio desse maribonde aí, que é o maribonde chuí, né? Conhecido, pessoal, como maribonde chuí, olha só, o seu Francisco diz que ele não espora, mas eu não acredito não, viu? Ele não mexe não. Não, perguntei, não, perguntei, ele não é agressivo não, não, ele tem um, aí, 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 eles estão trabalhando, fazendo mel, né? Olha só, pessoal, como é que ele fica, ele fica tudo em cima da caixa, ó. Eles estão trabalhando, trabalhando, né? Fazendo mel, né? Estão trabalhando, fazendo mel dele aí, fazendo mel, né? Olha só que bonito aí, pessoal, ó. Só andando por cima da caixa, né, vou usar voando fora, né, tá pegando mel, né? Esse é o maribonde... Maribonde chuí, né? Pessoal, é mais um maribonde aqui do nosso sertão, do nosso cerrado. Olha só que bonito aí, ó. Isso aí, você pode ver, ó. De maneira alguma não ferrou o rombão nenhum. Ó, fica boa. Você pode até pegar na caixa dele e não ferrou o outro. Um coragem, você pode até cortar a caixa dele levando a cabeça e não ferrou o outro. Essa é mesmo. É. O seu Francisco diz, pessoal, que ele não espora, eu tô acreditando, viu? É porque se ele fizer essa jeito, nós estamos aqui, ó, bem próximo dele, a gente próximo mesmo. Vai só voar por longe, entendeu? Não ferrou não. Pessoal, essa espécie de abelha, essa espécie de abelha aqui, pessoal, é muito difícil a gente encontrar ela aqui, viu? É não. É muito difícil. É uma abelha que está em extinção, né, São Francisco? Ela está em extinção. Então, vocês que encontram essa espécie aqui, não tire não, pessoal. Deixa aí que é mais um animal aí para o nosso meio ambiente. É, Riqui. Mais uma espécie de abelha aí para o nosso meio ambiente, beleza? Então é isso. Fique com Deus, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho